Reforma mecânica, seja bem-vindos! Lavadora Consul 12kg, modelo CWH-12, ano de 2020, foi trocada a válvula de água, 3 meses, não, 3 meses de garantia, foi trocado dia 1, ou dia 3 de janeiro de 2023. Agora chegou a hora da reforma mecânica, porque essas máquinas duram bastante, né? Essa daqui é de 2020, ela durou bastante, né, gente? Essa é uma máquina bem velha, ela já é bisavó. É isso aí, faz tempo que eu não trago um vídeo de desmontando o mato, né, com vocês, nada, e dessa vez estou aqui, ok? Ultimamente aqui está parecendo que está pior que São Paulo, está uma passação de avião que está dando medo. Nem quando eu fui para São Paulo, passou tanta avião igual está passando aqui em Iracuã. Estou soltando os parafusos daqui de baixo e desconectar o chicote dela. Essa daqui, gente, é da versão mais nova. Deixa eu ver... Ah, ela é de 2020? Não, ela é da versão velha ainda. Uai, mas como assim? Ela é... Será que ela é da placa velha com o dispenser da nova? Essa máquina está tão fedida. Está uma carniça. Um cheiro de resíduo de amassante podre. Deixa eu só abrir aqui o conector do chicote que eu já vou desvendar qual versão que ela é. Se ela é a nova ou se ela é a velha. E ela é da versão nova, não é da velha. Essa daqui é a nova mesmo. A versão velha, o terminal aqui do chicote, são seis conectores. O da nova versão é quatro. Por que o da antiga é seis conectores e o dessa daqui é quatro? A primeira versão tinha o fio do atuador separado. Porque no programa panos de limpeza e hidredom ela enchia com cesto rodando. Essa nova versão não. Ela enche parada em todos os programas. Então o fio do atuador e da bomba é junto. E o da outra era separado. Então ela tinha mais fio no chicote. Essa daqui ela termina a versão de engenharia dela no 30. CWH12, ABB, NA30. A primeira versão termina em 00. Eu acho que até 20, CWH12, ABB, NA20. Até a 20 ainda é a primeira versão. Essa daqui ela já é a parte de 30, se não me engano, acho que já é outra. Quero ver se eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui vocês estão vendo? Aqui é quatro conector. Quatro conector é a nova. A antiga lá tem seis conector aqui. No engate rápido. Amazenei o painel. Agora a gente tira esse forro de plástico. Coloca ele para lavar. E vai aguardando os parafusos. Certo, gente? Hoje é sexta-feira. Se não me engano, hoje é dia 28 de abril. Segunda-feira agora é feriado. Eu estou gravando esse vídeo hoje. Sexta-feira eu acho que é dia 28. Gente, eu vou tirar esse anel. Isso daqui vai estar uma sujeira de amaciante, que vocês não têm ideia. Olhem só. Eu vou primeiro destravar e depois eu levanto ele. Só para vocês... Estão preparados? Os três, dois, um. Ó. Ó o estado. Aqui em volta. Ó o tanque. As beiradas do tanque. Tudo preto. Gente, nem a Consul Super Jato, que tem dispenser de amaciante aqui, fica com o tanque nessa situação. Esse dispenser aqui é muito mal feito. Olha como que essas máquinas ficam. Nem aquelas que tem o dispenser de amaciante aqui no anel, deixa tão sujo igual esse aqui. Esse daqui é o dispenser novo. Essas novas versões, ela vem escrita em duas línguas, né? Sabão e jabão. Amaciante e suavizente. E dentro do agitador também tem uma borroqueira preta de amaciante. Ó, mecânica travadinha. Na época que a gente trocou a válvula dela, eu lembro, eu até sei de qual que é essa cliente, de qual máquina é essa cliente. Eu lembro o dia que eu fui com o meu pai, a gente foi trocar a válvula e ela já estava escorrendo o óleo, só que estava funcionando. Então a mulher foi metendo o pau. Aí agora que travou de vez, né? Aí eu compro outra máquina ou arrumo. Vou pegar um ímã, colocar aqui na chave e buscar o parafuso lá dentro. Prontinho. E agora eu vou usar a inteligência. Essa é a inteligência. Marreta. Quando vai trocar a mecânica... Pode sacar o agitador assim que é mais fácil. Agora, quando vai fazer limpeza, não pode sacar desse jeito, porque sacar desse jeito corre o risco de estragar a mecânica. Aí que como a mecânica vai trocar e já está toda estragada, pior que não fica. Ó, sai fácil. Ó como está o fundo do agitador. Gente, vocês sabem o que é isso daqui que eu enfiei dentro do agitador para tirar ele? Isso daqui é a vareta de suspensão da Brostemp Luxo. Ela tem uma cabeça aqui e a outra cabeça aqui. A cabeça que vai aqui embaixo, quebrou. Então tem que trocar. A suspensão da Luxo, ela não tem mola. É só essa vareta de ferro, uma cabeça aqui e uma cabeça aqui. Aí aqui vai uma borrachona redonda e aqui outra borrachona redonda. Isso daqui vai embaixo do tanque e isso daqui vai preso no gabinete. Entenderam? E a Brostemp Luxo, essas Brostemp antigas, lá tem três suspensões. Se não me engano, é uma aqui desse lado, uma desse lado, uma aqui na frente e uma aqui mais ou menos desse lado. São só três, não é quatro. Deixa eu colocar o agitador aqui. Ah! Olha dentro do agitador também a sujeira que tá. Soltar o enforca-gato aqui atrás da mangueira do trissostato. E o enforca-gato do chicote, que é só soltar aqui com a pontinha de uma chave ou a pontinha de uma faga. Agora desce a marreta no parafuso da cunha. Fazendo isso, a gente vai descolar o ferrugem. O parafuso assim nos solta muito mais fácil. Agora eu coloco o pé aqui em cima pra segurar o cesto. Prontinho, o parafuso já tá solto. Bem fácil, né? Gente, o suporte do cesto dela aqui, ó, tá com os buracos todos tampados de resíduo de amaciante. Agora tem que bater pro parafuso do cesto. Pra ele empurrar a cunha pra baixo pra liberar o cesto. Oi! Tá! Mãe, pede pra eu não pegar a chave. Ai! 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 Outro avião. Tô falando que Irapuã tá pior que São Paulo, o avião. Ó, essa máquina não tem filtro de fiapo. Vai juntando tudo fiapo aí. Agora eu tô preparando aqui o suporte do cesto. Pra sacar o cesto. Ó. Amanhã é sábado, dia de lava-roupa. E amanhã eu vou estar utilizando a outra parte do rodízio. Amanhã eu vou usar a Panasonic, Popmatic, LG Fuzilogic e a Baby. E vamos sacar o cesto. Hum, só que tá com muita sujeira aqui. Eu acho que eu vou ter que limpar isso aí primeiro antes de colocar o saco. Ó. Essa sujeira que tá aí, aí eu colocar o saco e ele vai escapar. Solta os três parafusos do suporte. E tira o cesto. Gente do céu, olha o estado do tanque dessa máquina. Eu já peguei uma pior. O tanque inteiro tava nessa condição. Essa daqui ainda tá suja só mais a parte de cima. Olha a grossura da sujeira que tá no suporte. Por isso que eu tô falando. Se eu colocar o saco a cesto, é colocar e ele vai escapar. Porque a sujeira não vai deixar puxar. Olha o estado disso. Isso daqui é uma pessoa muito... Uma pessoa que abusa da quantidade de amaciante que coloca. Vou vim com uma faca, ó. Gente, isso daqui tá um fedor que vocês não têm ideia. Nossa, que carniça. Olha. Oi. Por favor. Sim. Sobrou? Um pouquinho. Quanto? Não sei, dá uma olhada aí. Tá. 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 Ó, a frosta. Pronto. Agora eu já tirei o excesso da sujeira, né? Já dá pra colocar o saco a cesto. Pronto. Gente do céu, que máquina fedida. Nossa. Eu tô com a cara aqui dentro do tanque, né? Colocando o saco a cesto. Senhor da glória. Que fedor. Pra passar mal aqui. Que fedor. Vamos lá. Vamos lá. Oh, chave dura. Vai ficar ali mesmo, vai. Vamos lá. Parece que soltou. Tomara. Saiu. Nossa. Ela já ia cortar o fundo do tanque, gente. Onde vai o retentor, ó? Por causa da sujeira. Por pouco, hein? Aí ia ter que salvar esse tanque. Ainda bem, né? Que agora a Elite lançou um salvatanque. Porque a Whirlpool, a Brastemp Consul, né? A fabricante, não pensaram em nada disso. E aí, se cortar o tanque, só outro tanque novo. Um tanque desse novo, nada, nada, 600 reais. Já pensou? Além do conserto da mecânica, ainda tem que trocar o tanque? Passa de mil reais o conserto. Vou soltar aqui o saco do suporte. Isso daqui volta para a máquina, né? Olha só como que está o suporte. Tudo entupido aqui, ó. Os buraquinhos de sujeira. Aí isso daqui começa a esfregar no fundo do tanque e corta o tanque. E aí perdeu o tanque da máquina. A gente pega muitas máquinas com o tanque cortado. Muitas. Aí suporta. Sai, saca dor. Deixa eu colocar isso daqui ali para lavar. Gente, olha aqui. Saiu dessa máquina aí, ó. Uma cobra. Ó. Acho que é uma cobra cega. Vivinha da Silva. Eu acho que essa cobra não faz nada. Olha. Ficou louquinha. Vem para cá. Vem para cá. Ui. Com medo. Peguei ela e joga ela lá no mato. Espera aí. Mas que cobra chata. Está entrando embaixo das coisas cega, né? Não tem olho. Vou colocar tudo aí para lavar essa sujeira. Só um minuto, gente. Vou colocar tudo aí. Vamos lá. E vamos lá. A mangueira da bomba lá embaixo eu já soltei antes de começar a desmontar ela para sair a água que fica aqui no tanque. E vamos lá. Eu ia raspar isso aqui, gente, essa sujeira, porque isso daqui não sai na vape. É uma sujeira tão consistente, tão gelatinosa, que ela gruda e não sai. Isso daqui tem que rapar com a espátula. Só que eu não sei onde meu pai colocou a espátula, a gaveta é onde a gente costuma deixar não estar ali, então depois ele raspa. É satisfatório raspar isso daí, só que dá um nojo. É um fedor isso daí que vocês não têm ideia. Vocês não sabem o que eu estou sentindo nessa carlinha. Você vai ter o tripé. Gente, desde quando eu nasci, eu vejo meu pai montando e desmontando máquina. Quatro anos memorizando meu pai montar e desmontar máquina, com quatro anos eu comecei a montar e desmontar máquina. E olha a máquina que eu montava e desmontava. Era uma GE. Eu não sei se aquela GE era de 8 kg ou de 10 kg. Uma GE pequenininha que era do meu tio. Sabe essa BWL11 AR que aparece de vez em quando no canal da minha tia? Antes dela ter aquela máquina, eles tinham uma GE. A BWL é a segunda máquina do meu tio. Durou mais que a GE. A GE, se não me engano, durou 8 anos e foi pro pau. A BWL durou mais que a GE. A GE estragou a mecânica. Foi o primeiro defeito dela. Aí eles pegaram e compraram a BWL11 inox. E aquela GE, então, foi pra mim, né? E foi naquela GE que eu comecei a aprender a mexer com máquina. Eu desmontava e montava aquela GE. E fui aprendendo na prática mesmo. E desde os quatro anos eu monto e desmonto máquina. Esse ano eu completo 16 anos. E vai fazer, então, quantos anos que eu monto e desmonto máquina? 12 anos? É, gente, eu sou novo. Só que eu tenho uma experiência em máquina que vocês não imaginam. Trabalhando com máquina desde 4 anos de idade. Não tem máquina que eu não conheço. E aí E aí E aí E aí No momento, meu pai está na rua Trabalhando, atendendo o serviço Atendendo o cliente Enquanto ele está na rua trabalhando Eu estou aqui mexendo com a máquina para ele Atendendo o serviço Gente, tem mais uma máquina para desmontar Uma Consumaré 10kg Que é da escola que a minha mãe trabalha Vai fazer reforma mecânica Eu não sei se já fez mecânica Acho que já, em 2016 parece Deixa eu ver aqui na etiqueta Já em 2016, no mês Dia 8 de outubro De agosto de 2016 Fez a mecânica dessa Maré da escola Que a minha mãe trabalha Minha mãe é professora 2016 Durou 7 anos Essa mecânica Essa Consumaré Ela está com o gabinete bem enferrujado Está bem podre A próxima vez eu tenho que comprar outra máquina Essa Consumaré Essa Consumaré Da escola que a minha mãe trabalha Ela é do ano de 2009 De 2009 Para 2016 Quanto ano ela durou? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ela durou 7 anos Aí fez a mecânica Agora a mecânica que fez Durou mais 7 anos E está fazendo a mecânica de novo Agora a mecânica que vai entrar Já não dura mais 7 anos não Agora acabou Se durar 2 anos É lucro Porque as coisas Cada dia é mais porcaria E todo mundo sabe E não tem como defender Esconder isso Porque é triste realidade Aqui está um exemplo É uma máquina do ano de 2020 Fazendo mecânica E é daí para pior Já peguei a máquina de 2021 A Consum CWH11 que eu tive Era de 2021 Ela durou um ano e cinco meses Estourou a mecânica O cara nem mandou arrumar Já foi e comprou outra Só que ele saiu de 6 E comprou meia dúzia Ele comprou a Consum CWH12BB Eu acho ela uma máquina Uma gracinha Bonitinha, fofinha Ela é eficiente Só que a parte mecânica É a mesma coisa Não vai durar nem 2 anos Pronto gente CWH12 desmontada Essa daqui é a peça De efeito Oz E a gente vai substituir ela Nova, original E direto da fábrica Vou colocar esse tanque Para lavar Olha o estado da imundice Aqui as peças Que acompanham a parte De baixo da máquina Precisa dar uma varrida Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, agora vamos pegar a maré Meia hora desmontando a CWH12 Vamos ver em quanto tempo a gente vai desmontar a maré A maré eu acho quase menos Peraí gente, deixa eu só pegar ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa então é a maré Pontos de ferrugem no gabinete E vamos desmontar ela Tirar os parafusinhos daqui Vamos lá 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 Tomara que saia na mão E não vai sair Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que raiva Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Vamos lá Mas eu não Mas eu não creio nisso Só um minuto Gente Deixa eu pegar essa chave Coisa louca Viu 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 Baixo Baixo Alto Viu 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 Vamos lá. Vamos lá. Se não ir sacudindo isso aqui, o sacador começa a puxar e ele quebra tudo o batedor. Por que que não saiu na mão, né? Ai, que raiva que eu tenho. Só me atrasa, só. Querendo fazer logo pra acabar rápido. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Olha a maré. Não tem nem um meio da sujeira que tem na CWH-12. E isso porque essa máquina lá naquela escola, ela é utilizada praticamente só para lavar pano de chão. Nossa, o cesto. O cesto dessa maré é o meu cesto preferido. Ó, ele é lisinho, fácil de lavar. Só que aqui ele tem um pouco, é... Quatro fileiras e aqui ele tem uma só. Ele é liso. Isso daqui lava facinho. O outro é cheio de... Desse risquinho aqui atrás. E é uma dificuldade para lavar. A máquina está limpinha. Não tem um quarto da sujeira que tem na CWH-12. Esse daqui eu só uso na CWH-12. Esse daqui eu também só uso na CWH-12. Esse daqui eu também já usei nas duas. Aqui as peças da CWH-12. Aqui as ferramentas que eu estou usando. A cunha. Colocar para lavar. Deixa eu colocar o cesto ali para fora. Colocar a mangueira do pressostato ali atrás. Colocar a mão que poupar está. Colocar láством. E o opção. E o pão que poupar está exploding. Colocar em cima. Colocar a mão que poupar estáKS indignando. Colocar a mão de cima. Colocar a mão que se encontrando. Colocar a mão de cima. Colocar ela trzlichaマこれ. Vamos lá. Essa maré aqui, ela está vazando água e está patinando na correia. Aí ela não tem força para lavar e nem para centrifugar. Lavar, só deixar fazer o ciclo longo. Lava a roupa, mas bem ineficiente. E na hora de centrifugar, não centrifuga direito. Se torcer na mão, sai mais centrifugado do que o que saiu da máquina. Porque ela está vazando água, né? A correia fica mole aqui. Não dá tração. E é isso aí. Ó. Bambinha. Já soltou o camis. Ó a água cera que vazou. Está tudo moiado aqui ainda. Está muito apertado. Tem que soltar na mão. E aí E aí E aí E aí Gente, quando a gente faz reforma mecânica Nas máquinas A gente troca a bomba de drenagem também A gente troca o tempo A gente troca o tempo Sai, meu! Caramba! Vou cortar É difícil aqui Mas gode! E aí Que foi substituída em 2016 Agora vai ser substituída de novo Vazou por aqui E é isso aí A CWH-12 está fedida Essa daqui está cheirosa Dá vontade de ficar assim Com a cara dentro dessa máquina Fica até com cheirinho gostoso Em compensação a outra Em compensação a outra que estava uma caatinga E aí E aí E aí E aí Bom, gente, então é isso Trouxe um vídeo Trouxe um vídeo então Dois em um aí pra vocês Desmontando Duas máquinas E um vídeo só Uma máquina podre Fedida e moderna E uma máquina velha Cheirosa E quase limpa Até mais, galera Muito obrigado Por ter nos acompanhado até aqui Tchau, tchau!